Boa tarde pessoal, aqui Pinho Pinho mais uma vez, fazendo vídeo breve, comentando alguns assuntos da área do tiro esportivo, do tiro de fogo, para curiosidade e entretenimento. Pessoal, atualizando aqui o meu portfólio, acabei adquirindo aqui um cronógrafo balístico da marca Caldwell, esse cronógrafo é para vários tipos de atividades, rifles, arco, flecha, bestas, armas curtas, armas longas e paintball, e arsoft também. É um cronógrafo que não tem muitas informações no visor, mas ele trabalha acoplado com o celular, o cabo de que ele liga na saída P2, em alguns celulares, e ele tem um aplicativo que faz muitos cálculos, você consegue ver qual é a potência, você consegue regular o peso do projetil, você consegue fazer um banco de dados muito bom com ele. Ele trabalha com medidas inglesas e medidas internacionais, metros por segundo e FPS, MPS que diga. Então é isso, é um equipamento que suma importância para quem trabalha fazendo recarga e que compete também para fazer o cálculo do fator das munições e também para o pessoal do tiro ao ar comprimido. eu tenho aqui há mais de 20 anos essa luneta, é uma luneta, 20 anos é um exagero, mais de 10, a luneta Target Palpinta, 6,24,50, essa é a marca dela, Shiba, é uma marca japonesa, tá, ela é uma luneta muito boa, tem retículo iluminado na cor azul somente, ela tem corretor de paralaxe central, ela tem uma ampliação de 4x, tá, objetiva de 50mm, né, muito boa porcelada com nitrogênio, era o que tinha de top na época dela, hoje tem outras coisas melhores, até vendas na China, aqui ela não fala nem se ela é FFP ou SFP, porque naquela época não tinha essa tecnologia de FFP, acredito. mas ela tem tubo de 30mm, tá, e é uma lente muito boa, lente HD300, japonesa, essa luneta eu comprei e ela veio de São Paulo, foi um processo bem interessante quando eu comprei essa luneta, mas vamos passar para outro caso aqui, G2C que todo mundo já conhece, a minha, a arma tá travada, só falando aqui para o YouTube que não tem movimentação de pessoas aqui e tal, minha 380, e uma novidade que eu acabei adquirindo, que é essa aqui, isso aqui se trata de uma PCP, marca Humber K1, calibre 22, tá, passando detalhes para vocês aí, isso aqui pessoal não é, isso aqui não é, o pessoal fala de aplicado não, né, isso aqui realmente o tubo dela, o cilindro de ar comprimido é feito de fibra de carbono, mas fibra de carbono mesmo, não é nada, né, feito com adesivamento, como falo, essa caravenda é bem interessante, ela trabalha com aproximadamente 350 bar, mas você não vai ter bomba ou cilindro para fazer essa carga, a luneta já está aqui instalada, adquiri dois mounts, como falam, é a montagem da luneta, são os mounts de 30mm, trilho de 22mm, pessoal, faz diferença aí a qualidade, qualidade, tá, eu bati a cabeça aí, comprando um mount vagabundo do Mercado Livre, esses aqui também foram do Mercado Livre, mas são de uma marca diferenciada, é uma marca chinesa que ela dá uma, dá uma tensão maior qualidade, e eu consegui regular a luneta com esses mounts, de preferência, essa aqui é uma carabina tipo ball pump, tá, ela tem trilho Picatinny, e de preferência você deve comprar o trilho modelo alto, porque a coronha de bull pump, ela não tem aquela caída, como a coronha Monte Carlo, Monte Carlo, então você tem que comprar um monte alto, se você comprar um monte baixo ou médio, quando você apoiar sua bochecha aqui na coronha, essa luneta vai ficar muito baixo, você não vai conseguir fazer a visada, olha, tem gente que nem consegue fazer aqui, dependendo do rosto aqui, da posição, nem consegue, teria que colocar mais um elevador aqui, 22mm, para a luneta ficar mais alta, e aí conseguir fazer a visada com o olho, mas a gente sabe que cada vez maior, cada vez mais que você aumenta aqui essa distância da luneta por cano, você perde lá na regulagem, você fica com maior dificuldade de fazer as correções necessárias, né, falando a respeito dessa carabina pessoal, é uma carabina de tecnologia coreana, tá, vou virar aqui o outro lado, todo mundo viu que ela tem aqui o manômetro aqui do cilindro, 300 bar, e ela tem também o manômetro aqui para válvula reguladora, que é esse cara aqui, ela está regulada aqui na válvula de reguladora, para sair com 150 bar de pressão, o segura, a chave de segurança, né, essa aqui é uma chave que libera, que libera você rodar o magazine de chumbinhos, você libera por aqui, quando você for atirar você abaixa e libera para o tiro, tá, ela já vem com uma espécie de nível, nivelador de bolha aqui, gatilho muito bom, ela está desmuniciada, não tem chumbinho nenhum aqui, tá, e a novidade dessa arma aqui pessoal, que ela é semi-automática, teve bastante novidade nessa área de PCPs, tá, a FX está se sobressaindo no mercado, com as armas da série Impact, e em contrapartida, no sentido oposto, surgiu a Rubin com essa novidade, né, lógico, tinha várias outras carabinas de acionamento semi-automático ou automático, mas nenhuma com tanto sucesso quanto essa, essa arma está vendendo muito, muito, muito mesmo, muito, pela qualidade dela, as primeiras vieram com, 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 né, não diria que são falhas, mas diria que são, sei, sei, com poucos aprimoramentos, e o projeto, ele nasce realmente assim, ele nasce meio pobre, meio defasado, meio, com algumas falhas, e depois eles vão aprimorando, tá, questão mesmo do cilindro de ar, ele era feito de um material chamado titânio, que é, além de ser nobre, ele é um material caro, bastante revolucionário, ele deixa tudo mais, mais leve, mais resistente, muito mais resistente que o aço, mas ele também é de difícil usinagem, ele é difícil trabalhar nele, né, e aí a Ruben optou por colocar o cilindro de fibra de carbono, isso aqui é uma fibra de carbono de verdade, pessoal, ele é só fibra de carbono? Não, todo cilindro de fibra de carbono, ele vem com um cilindro, ele vem com uma parede de alumínio por baixo, ele é um material, que ele é um componente que ele agrega, ele não, ele não, nesse caso aqui, ele não trabalha sozinho, tá, para altas pressões, a maioria das carabinas PCPs trabalham com 200 bar, e você nota que aqui, você tem, né, 50% a mais, essa aqui é para 300, melhor, 350 bar, então, é um material realmente que é diferenciado, mais um detalhe aqui dos mounts aqui, da West Hunter, né, eles são fixação dupla, muito bons, tá, eles vieram com anéis para, caso você queira botar uma luneta de 25 de tubo, eles vieram também, mas no meu caso é 30, então o diâmetro aqui usinado já bateu certinho com a luneta, e falando aqui do sistema dela, pessoal, o que é que a Ruben criou aqui para fazer um sistema tão bom e tão eficiente? A carabina aqui, ela é sem automática, você não precisa engatilhar, não precisa fazer nada, ela não tem um martelo calçado com mola, para poder fazer, bater na válvula disparadora, liberando o ar para poder fazer o disparo ela trabalha com um sistema que já existia na indústria, que é um equipamento que existe em vasos de pressão, né, é um equipamento de segurança que se chama PSV, a válvula de segurança de pressão toda PSV, ela trabalha com uma regulagem, para quando o cilindro, isso numa fábrica, num parque fabril, quando o cilindro ultrapassa determinada pressão, a válvula PSV, ela abre, libera o conteúdo interno, a pressão interna, e quando a pressão estabiliza no set da válvula, ela aí fecha novamente, a Ruben, ela aproveitou esse sistema e colocou aqui, então o que é que ela faz? Ela deixa aqui uma pressão aqui na sua reguladora, né, ajustável, no caso aqui ela está marcando 150 bar, né, 150 megapascal, que é 150 bar, e o gatilho, ele calça a válvula PSV, então é como se aqui a válvula já quisesse abrir, entendeu, para poder purgar o que teoricamente existiria de sobrepressão no vaso. Quando aciona o gatilho, a PSV abre, qual é o caminho aqui que eles fizeram? Fazer o municiamento e fazer o ciclo aqui do magazine, né, então a pressão que a escapa do ar faz esses dois trabalhos, disparo e a ciclagem do magazine. Quando a pressão aqui baixa, o que é que acontece com a PSV? Ela fecha, aqui é a mesma coisa, aqui a pressão vai baixar, a válvula vai fechar, enquanto o outro cilindro recarrega a pressão, ele está trapeado por conta do gatilho que está segurando ele aqui atrás. Então isso aqui foi uma jogada muito boa, uma jogada muito boa por parte da Ruben. E estou gostando aí, é uma arma muito boa, tá, é uma opção, não é barata, mas é uma opção para quem não quer ficar, tipo, ter que comprar uma arma 5.56, 7.62, calibre 22 e você não gasta com munição, você não gasta com insumo, você não gasta com burocracia, você só precisa disso aqui na nota fiscal, ok? Ok? Então é isso aí, bons tiros a todos.